Hã? É a namoradinha, é? É. Tá com medo? Não quer perder ela, não, né? Não. Betty, eu gosto dela, Betty. Não fica assim, vai. Yolanda? Yolanda? Será que dá pra vocês se retirarem? Daqui a pouco, porque primeiro a gente vai resolver esse assunto aqui agora, tá bom? Com licença, com licença. Calma, Yolanda. Calma. Que calma, Murilo. Você tá tendo um caso com essa mulher ou não tá? Bom, eu preciso ir embora porque ele tá na hora do... É, o show pode esperar um pouquinho, não pode? Não, não pode. Mumu, não se mete. Deixa eles resolverem como quiserem. A Mumu tá certa, o show pode esperar um pouquinho, sim. Escuta aqui, ô menina. Eu sou uma profissional consciente, eu não vou deixar o meu público esperando, não. Eu sei o tipo de profissional que você é. Murilo, ela tá me ofendendo, você vai ficar aí parado, é? O que você quer que eu faça? Você pode começar. É verdade, você pode começar a te explicar o que é que você tem com essa mulher aqui, hein? Não, não tem que explicar nada, nós somos apenas bons amigos. Eu não te disse, Mumu, que eles são apenas bons amigos. Fica quieto. Olha, aqui você tá pensando o quê? Que eu sou alguma idiota, alguma imbecil, Murilo? Luanda, sabe o que eu acho? Eu acho que você devia dar menos atenção ao que dizem, entendeu? Acreditar em fofoca, Yolanda? Ah, fofoca. Quando eu entrei aqui, vocês podiam parecer tudo menos bons amigos. Vocês não têm a menor sensibilidade de ver malícia em tudo. Eu sou uma artista e eu preciso me concentrar. E precisa concentrar pra tirar a roupa? Ih, peraí, peraí, não vamos baixar o nível, né, Yolanda? Ah, eu tô entendendo tudo. Vocês dois tão de cúmplices. O que é isso? Daqui a pouco vai entrar uma dessas coristazinhas aí se jogar nos seus braços, é isso? Bete, Bete, tá na hora. Aliquito. Ué, olha só, meu filho. Ai, eu não disse. Peraí, peraí, que existe aqui que você tá me olhando? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Você, solta dele. Hum, esse pãozinho que a senhora fez, tá uma delícia, hein? Diz só sobre essa. Como eu fiquei feliz quando o Álvaro falou que tá chegando. Ai, o Álvaro, você foi um doido. Mas é um doido maravilhoso. Sim. É um homem que adora viver, adora a natureza. Onze pra cada um, tia, só ela sempre erra nesse morto. Ah. Ele é incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Ai, Marta, para ele ficar elogiando. Não pode, depois dá azar. Ai, ele fica vaidoso e estraga tudo. Ah, tia, ele nem chegou. Não tá ouvindo o meu elogio. Hum, você que pensa. O coração das pessoas apaixonadas escuta qualquer coisa em qualquer lugar. Ai, tia, que coisa linda que a senhora disse. Gostei. É. Você disse pra ele? Disse o quê? Que você tá viúva, que tá livre de se impedir, dá pra casar de novo? Você não disse? Ah, tia, nem me lembro o que eu disse. Pra ser sincera, eu só me lembro o que ele me disse. Mas, Marta, como é que você não disse uma coisa tão importante? Mas é importante, tia, é importante. Joga aí, tia, por favor. Pra ver se eu preciso comprar isso. Eu acho isso, não é? Isso. Isso aí é importante pra mim, pra senhora, pra sociedade. Mas não é importante pro árvore, não. Pro árvore o importante é que nós estamos apaixonados e pronto. Ai, que diferença daquele chato do antenor. Tá atormentando de novo? É. E acho que não vai desistir tão cedo, não, viu? Pode desistir. Não vou deixar o Tavinho pra Brasília com ele, mas não vou mesmo. Marta, mas é apenas uma semana. Não, nem um dia, tia, nem um dia quanto mais uma semana. Não vou mesmo. Marta, você não pode se esquecer que o Tavinho é filho dele. Ele é o pai. Eu sei que ele é o pai. Mas sempre foi um pai relapso, agora tá dando uma de pai, bonzinho. Não quero, não. Mas é pai relapso mais, ele é pai. Não há nada no mundo que me faça tirar o Tavinho dessaquela pra enquanto eu não pra Brasília. A nadinha. Joga uma cartinha aqui pra mim. Você que sabe, Marta. Ah, mas eu que sei mesmo, tia. Você que sabe. Você que sabe. Você que sabe.